E aí Acabou lá em Taguatinga, em cima da hora, portanto o Brasilense virou e ganhou 3 a 2. Olha que boa bola para o Herreira, chegou, vai bater, bateu, gol! O Corinthians faz 2 a 0 na ponte, jogada do Herreira. Aí chegou o Moraes para dar o último toque. Que vem para a cobrança de escanteio, hoje todo de roxo, o Corinthians. Para o gol do Corinthians. Ele poderá ter ou não outra partida, outra oportunidade, dependendo da recuperação do Fábio. O Fábio também está machucado. Também. Moraes. Boa, a tabela com o dentinho ficou na cara do gol! Moraes do Corinthians! Recupera o Corinthians. De Federico para o Moraes. Olha o Moraes, levou, Souza pediu, tocou no Souza, girou, devolveu para o Moraes. Que bolão por cobertura! Gol do Corinthians! Moraes, número 11! 2 a 0 para o Santos, 41 minutos, o título fica praticamente garantido para o time da Vila. O Corinthians ainda tenta apertar, vem o Moraes, tentou bater para o gol, caiu! Rafael, ela passou! Gol! Moraes do Corinthians! Moraes! Moraes do Corinthians! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma